Salve, salve, Deves! Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos fazer o tão aguardado míssil, né? Que a gente pode atacar os nossos inimigos com o míssil. Olha aqui, o míssil tem uns efeitos aqui. Quando ele atinge o inimigo, ele solta essas partículas. E... Bem bacaninha, né? É, eu acabei... Esse vídeo era para ter sido lançado ontem, né? Ele acabou se atrasando. Eu não tive tempo de sentar para gravar. Eu ia deixar para fazer o vídeo na semana que vem, mas eu resolvi fazer logo para a gente não perder o time de ter dois vídeos por semana, dois vídeos novos no canal toda semana, né? Vamos ter que manter esse padrão para a gente conseguir manter o canal sempre ativo. Então, sem mais delongas, né? Vamos para esse vídeo que está super longo, mas que está super bacana. Muito bem. Vamos começar a criar o nosso míssilzinho, né? Eu vou utilizar, como está mais ou menos no tamanho certo, eu vou usar o próprio ícone de míssil para criar ele. Vou criar ele aqui dentro, a início, né? E depois eu vou transformar ele em uma cena individual para eu poder estar spawnando ela e criando clones quantos eu precisar. Certo? Então, aqui com o game selecionado, ele vai ser muito parecido com os outros objetos, né? Então, ele vai ser uma área 2D que eu vou chamar de área 2D exige um colisão cheio. Preciso de uma colisão. Para eu saber o tamanho que vai ser minha colisão, eu preciso de um sprite. Então, já vamos adicionar aqui um sprite. Deixa eu pegar aqui do recente. Do sprite 2D. Vou apagar aqui o sprite 2D e deixar só sprite. Vou aqui na minha... no meu file system procurar esse ícone. Míssele ícone. Vou colocar ele aqui. Agora, eu vou pegar aqui essa setinha, selecionar aqui o míssil e vou arrastar ele mais ou menos aqui como se a nave já o tivesse criado. Beleza? Agora, eu posso vir aqui no colisão cheio e criar uma... uma área para ele. Pegando aqui o tamanho do míssil. Bonitinho. Já vou aproveitar, vou clicar aqui no míssil e já organizar a colisão dele. O que ele é? O layer, ele não é um inimigo, ele é um tiro da nave e ele interage com os inimigos. Pronto. Beleza? Agora, vamos já criar um scriptzinho para ele, né? aqui, é um script. Vamos selecionar aqui a pasta. Vamos para a pasta de scripts, né? Aqui estão as nossas pastas. Script. Vai chamar míssil mesmo, só que com um mn. Vou aqui mudar isso. Não, ele já está aqui, ó, vazio. Pronto. Está vazio. Posso ir aqui no laser e copiar aqui, por exemplo, então eu vou copiar toda essa linha aqui, ó. Ctrl-C, ó. Fitar o process, o late. Vai ser basicamente a mesma coisa, né? Volto aqui no game, vou no script do míssil. Está aqui bonitinho. O read por hora, eu vou apagar. Isso é de read. Beleza. Vamos testar aqui para ver se está rodando. Pronto. O início vai direitinho. Está ok. Sem problemas. Então, mas eu quero dar uma incrementadinha nesse míssil, né? Então, para incrementar ele, eu vou querer que saia uma fumacinha do míssil. Eu acho que fica bacana, assim, ele deixar um rastro de fumaça. E para isso, eu vou usar um nó novo que eu ainda não usei aqui em nenhuma das séries, que é o nó chamado... São os nossos nós de partículas. Vou selecionar aqui o míssil. Vou clicar aqui no maizinho. Vou digitar aqui particles. Eu acho que temos dois tipos de partículas, né? Temos a CPU Particles 2D e temos a GPU Particles 2D. A CPU, ela é um pouquinho mais limitada, assim, né? Ela não me permite colocar texturas nas partículas, né? Ela é bem limitadinha, assim, para umas coisas mais básicas. Já a GPU Particles, ela permite que tenha mais funções, trabalhos com shader e tal. Porém, ela exige mais processamento. Existe esse problema das partículas, né? Se você colocar partículas em tudo, dá um efeito muito bacana, mas você tem que sempre estar sabendo que isso vai consumir um pouco mais de processamento. Eu vou usar primeiro essa GPU Particles, GPU Particles 2D, para a gente testar algumas coisinhas nela. Ela que de cara já me diz que eu preciso configurar um material para estar processando. Está bem aqui, ó. Process Material. Vou clicar aqui em vazio. Você pode usar um shader Material ou um Particulo Process Material. que vai ser a segunda opção que eu vou usar. Beleza? Por padrão, ela coloca esse cubinho aqui, Vocês estão vendo? Esses quadratinhos. Só que eu não quero eles. Eu vou querer... Eu já preparei aqui um... Vocês podem olhar na pasta e dar um Particle Smoke. Que é umas partículas de fumaça. E aí a gente coloca aqui na aba Textura. Colocando, ó. Vocês viram que ele já substituiu. Beleza. Bonitinho. Agora a gente vai dar uma configuradinha nela, assim... Para a gente poder estar... Para estar mais parecido com o que a gente quer. Amount é a quantidade de partículas, né? Que ele vai estar lançando. Aqui são oito. É... que é a duração dela. Quanto tempo ela tem de vida. As partículas, elas são criadas e precisam ser destruídas. Eu vou diminuir aqui para 0.5. Está vendo? Ela ficou... Ela morre bem mais rapidinho. Certo? Vou aqui em Process Material para ver aqui as configurações. Aqui tem muita configuração. Tem muita coisa que vocês podem estar mexendo. Poder estar... Mas eu quero mexer aqui primeiramente na aceleração. Quero tirar a gravidade dela, né? Para parar de cair. Quando eu faço isso, ó. Ela está sendo criada, mas está ficando toda amontoada aqui. Certo? Vou fechar aqui ainda em Aceleração. Um pouquinho do Linear. Aceleração. Deixa eu aumentar um pouquinho. Na verdade, a gente não precisa aumentar. Vou dar um Playerzinho aqui para vocês verem uma coisa. Viu? Ela já foi criada. Ela já está funcionando direitinho. Eu achei a fumacinha muito pequena. Acho que não vou precisar mexer nisso. Na aceleração, não. Deixa eu ver o que eu queria. Ah, está aqui. Escala. A escala, né? É o tamanho dela. Sendo 1 para o tamanho total. E 0 para o tamanho mínimo, né? Eu quero colocar aqui o tamanho mínimo. Vai ser 0.5. E o tamanho máximo 1.5. Certo? Eu vou... Aqui habilitar a gravidade de novo. Acho que é 98. Para vocês estarem vendo aqui. Vou aumentar o Lifetime dela também. Só para a gente estar observando. Aqui, ó. Vocês conseguem ver isso? Ela tem essa variação de tamanho. Então, as fumacinhas menores e maiores. O Lifetime eu vou mudar para um ponto... Eu vou botar 1.6. Talvez fique um pouco melhor. E vou voltar aqui no Partico Process. Eu vou tirar a gravidade de novo. Beleza. Deixa eu dar um Play agora. Vou lançar essa fumacinha. A gente pode até ter um barulhinho de novo. Depois. Perfeito. Agora, eu quero poder lançar esse Míssel. Não é? A primeira coisa que eu vou fazer. Vou abrir um Míssel. Vou aqui... Start, Transform. Vou zerar a posição dele. Vocês viram até que apareceu um DP aqui para cima. Vou clicar com o direito. E vou em... Save Breach As Sim. Para salvar ele como uma cena. Vou chamar como um Míssel mesmo. E vou salvar. Pronto. Agora, apareceu a caquetezinha. Ele é uma cena própria. E eu vou galentá-la. Beleza. Agora, antes de poder ir para a nave e criar o sistema que vai ficar criando Mísseis. Eu preciso criar um botão do especial. Então, eu vou aqui em Project Settings. Input Map. Aqui até agora, eu tenho que eu uso as teclas padrões aqui para movimentar o meu personagem. Que no caso é a nave. E eu tenho só a barra de espaço que é para ele atirar. Certo? Só que eu quero deixar a barra de espaço para os tiros simples, né? Que é aquele tiro normal. E quero uma outra tecla para mim poder estar lançando esses especiais, né? Para mim não ficar lançando especial por engano. Já que ele é limitado. Inclusive, no nosso jogo, eu acho que é limitado só para três Mísseis, né? A não ser que a gente pegue Power Up, né? E aí a gente vai configurar isso mais para frente. Então, eu vou criar uma nova ação. Ela vai ser o... Ah, eu vou chamar de Ataque. Ataque. Você pode chamar de especial ou algo do tipo. Ah, posso ter que colocar aqui um A maiúsculo? Ataque com A maiúsculo. Isso aqui vai fazer a diferença na hora de a gente chamar lá. Vou adicionar aqui uma tecla. Eu vou usar a letra J. Vou lançar o meu especial. Vai ser um botão assim bem diferentão mesmo. Eu só vou apertar aí, caso realmente eu queira lançar o especial. Beleza. Vamos aqui na nossa nave. Aqui... Ela tem aqui o pré-laser, né? E agora ela vai ter que ter o pré-míssel. Para ela poder estar lançando os mísseis. Vou até copiar isso. Vou copiar ele desse jeito. Vou dar o nome aqui. E o pré-míssel... Cadê? Vamos lá. Aqui no nosso sistema. Cenas. Aqui o míssel. Botão direito. Pop-pave. Vou selecionar aqui esse caminho. Opa, opa, opa. Olha, eu selecionando errado. Muito bem. Criei aqui o pré-míssel. Aqui ele dá essa funçãozinha aqui. Quando eu aperto aqui o botão, ele dá o tiro simples, né? Que é... Ele criar aquilo ali, ó. Aqui a gente vai usar basicamente a mesma coisa. E aqui eu vou criar a função... FUNC... ESPECIAL... ATTACK. Pode ser também míssel. Também poderia ser míssel também, ó. Ou só ATTACK, né? Mas eu vou deixar assim por enquanto. Ela não tem retorno. Então ela é uma void. Vou copiar esse código aqui. Fazer as modificações. Muito bem. Então não é mais... Míssel e clone. Vai ser um pré-missile. E aí eu vou substituir. Então CTRL-C. CTRL-V. CTRL-V. Beleza. Agora eu só preciso chamar essa função aqui, ó. C. INPUT. INPUT. Se o INPUT... IS... ACTUED JUST PRESSED ATTACK. Olha, que já foi a primeira opção que for pressionado. Eu vou chamar essa função nova aqui, ó. E aí? Bonitinho. Vamos fazer o teste. LITERA J. Ele já está destruindo nossos inimigos E a fumacinha está bem bonitinha Ele destrói o nosso inimigo e não se autodestrói com isso Porque a gente não configurou isso Se a gente for aqui no laser Quando ele entra aqui em uma área Ele morre Ele dá aqui esse kill Certinho, ele zera a velocidade dele E morre Bem interessantinho, né? A gente pode fazer a mesma coisa Não pode deixar que o míssil possa sair destruindo tudo Ou a gente pode também criar essa função lá Aí eu vou aqui no míssil Nossa, eu tenho que abrir o míssil aqui Ele não está aberto Pronto Primeira coisa que eu vou fazer aqui Então no míssil eu vou precisar daquele sinal Que é um área entered Ele só vai conectar nele mesmo Um área entered Quando ele entrar na área aqui Ele vai chamar essa função kill Aqui no game Deixa aparecer o inimigo Deixa aparecer o inimigo Começa a ver se está funcionando Só Etingiu aqui Mas está funcionando direitinho Perfeito O míssil está funcionando exatamente igual aos outros O que vai variar do míssil O que vai variar do míssil mesmo Além da aparência Ele vai ter um sistema de dano Ah sim Outra coisa aqui É legal colocar Que a velocidade dele Vai receber zero Para que ele pare Certo Não continue andando na tela O que você está dizendo Assim que o parâmetro Não foi utilizado Posso colocar um underline aqui nele Que ele vai sumir isso aqui Já aproveito e coloco o nosso void Porque essa função não tem retorno Beleza Funcionando direitinho Agora eu vou dar uma incrementadinha a mais No nosso míssil Porque eu quero Uma coisa que eu quero É que quando ele atinja o inimigo Além dele explodir Eu quero que ele crie uma explosãozinha Para fazer isso Eu vou criar Aqui um outro nó E vou experimentar agora O nosso CPU Particles Vocês vão ver como que ele funciona Olha só Ele é o Eu vou chamar de Explosion Isso é a explosão Ele já está aqui Notem aqui no inspetor dele Que ele já tem aqui Ele tem várias configurações Mas ele por exemplo Não tem a Textura Aqui no míssil Se vocês olharem O GPU tem aqui a textura E tem aqui o Process Material Que também não tem aqui Certo? Então Eu não posso mexer Muita coisa Não posso mexer Nas coisas dele Uma que ele está aqui Ele é todo brancão Ele sai branquinho Eu Eu vou começar a mexer Começar a vida dele Enquanto pode ser um mesmo Vou Vamos ver Aqui a gravidade dele Vou zerar essa gravidade Ele não vai ter gravidade A minha direção aqui Ele está 45 Como dá para 360 Ah não É 180 É o máximo Certo? Vou aqui Velocidade inicial Eu vou tentar 5 E A máxima Pode ser 15 Para que ele saia Um de blocos Mais Ápidos Que o outro Olha só Para caber no meio Beleza Aqui em Emission Shape Eu vou mudar de ponto Para esfera Aparecer um pouco mais Uma explosão Certo? E agora Onde está A escala A escala mínima dele Vou botar também 0 5 O mínimo E 2 No máximo Beleza Sim E aqui Na velocidade inicial Eu acho que eu vou dar uma aumentadinha Está muito fraco 15 30 Certo Working Time Vou aumentar aqui Explosive Explosive Dá um Dá meio que tipo Uma rajada Beleza Vou mudar aqui Para 0 5 Vai ser curto E vou mudar aqui para OneShot Ele vai lançar só uma vez Quando eu clico aqui em Emit Eu vou vir só uma vez Beleza Vou criar um scriptzinho para ele Bem simples Inclusive vou clicar aqui Em Build In Script Que aí ele não vai precisar salvar Esse script em alguma Na pasta Separada, como a gente faz com todos os outros Ele cria um script Até isso aqui sumiu Porque ele fica embutido dentro do próprio nó E eu faço isso Geralmente só indicado para Aquelas coisas que tem função bem específica E bem curtinha Que é só uma função básica E não tem necessidade de ele estar Em outro local Então assim, geralmente eu uso isso Só para coisas, por exemplo Funções bem simples Que no caso desse aqui vai ser Para que a explosão desapareça Certinho Vou criar Criou aqui Vou apagar tudo isso Nada disso aqui me interessa Eu só vou aqui em Node E coloco Finish Para conectar aqui Quando ele terminar a emissão de partículas Eu quero que ele Que ele free Pronto Isso aqui faz simplesmente para que Quando o nó terminar de emitir as partículas Ele seja destruído Para não ficar ocupando espaço Aqui eu ainda não salvei Vou dar um Ctrl S Cenas Explosão Ele vai ter esse mesmo nome Beleza Esse aqui já está pronto Não tem mais nada que eu precise fazer nele Bom Agora Eu vou fazer com que Quando ele colidir com alguma coisa Ele crie aquela explosão Para fazer isso A gente vai usar essa mesma configuração Vou até copiar essa linha do míssil Vou colocar aqui dentro Vou colocar aqui dentro Vou tomar de pé Explosão Explosão Ele não vai estanciar ele mesmo Ele vai estanciar um nó de explosão Que é esse aqui Atef E aqui ele vai fazer Essa funçãozinha de criação Da explosão Só que eu vou criar isso aqui Unc Explosão Beleza Feito Explosão 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 e esse aqui eu só vou tirar essa linha aqui porque vai ser criado exatamente onde a explosão acontecer e aqui eu vou copiar esse colocar muito bem vou copiar isso quando ele chamar aqui vou fazer um teste alguém não criou o que não funcionou então vamos ver porque não está funcionando é que no debugger não deu nenhum erro então é só uma questão de configuração é deixe me ver aqui o nosso explosão aqui tá ok ah já entendi se for aqui no espetor é o emite aqui eu vou mostrar aqui no 2d o emitir tem que ser chamado certo então para chamar o emitir assim que o nó for criado eu vou criar aqui uma função vou recriar a função rede né que eu tinha retirado ela não tem retorno então é uma voz e aí como eu já estou dentro da partícula eu posso só dizer que o emitir que emitir recebe tru beleza então é assim vou aqui no game eu vou testar agora o inimigo perfeito funcionou mas notem que os meus bloquinhos são muito pequenos né então vamos aqui no explosão em 2d a onde é que tá aqui o essa coisinha que o one shot é que faz ele não vamos aqui em escala vou colocar aqui a mínima 4 e a máxima 8 agora eu acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho o lifetime dela o melhor aumentar um pouco mais assim aumentar ali no máximo aqui o explosões eu preciso que ela expanda um pouco mais de baixo já como a Allah o som é top de baixo vamos deixar um o 선물 também para aumentar um pouco mais corrigir essa cor, que não é essa cor, eu vou aqui no nosso HUD pegar a cor de algum dezembro, não, que mais nenhum, que eu não vou usar essa mesma cor aqui, outro C, um pouquinho Explosion, vou deixar isso, color, e aqui eu vou colocar aquela cor, beleza, então Ctrl S, vamos pro game, Ctrl S aqui de novo, salvei tudo, vamos testar Aham, olha aqui mais um erro, porque que tá acontecendo isso, porque eu deixei aqui o emiting habilitado e desabilitei o one shot, certo, então a forma correta vai ser assim Agora vamos pro teste final, agora sim, beleza, agora vocês vêm aqui em remote, pra ver aqui, ó, ele está criando aqui os inimigos Aqui eu apertei, vou ver se eu não estou conseguindo detectar aqui, ó Perfeito, tem mais aqui umas coisinhas, eu queria ver aqui se as coisas tinham sido criadas, ó, não consegui ver, eu ia conferir se as partes aqui não estavam sendo destruídas, né, mas parece que sim E falta a gente fazer o sistema de fazer com que o míssel seja destruído quando ele sai da tela Mas esse vídeo já tá ficando excessivamente grande, né, então eu vou deixar pra gente fazer isso no próximo vídeo Aí a gente refina mais aqui o nosso míssel e faz com que a gente tenha o limite de mísseis que a gente pode estar lançando Beleza? Então é isso pessoal, até o próximo vídeo Então é isso pessoal, obrigado por assistir até o final Esse projeto é um projeto independente que precisa da sua ajuda pra acontecer Se você puder ajudar de forma financeira, faça um pix de qualquer valor para o canal Mas você também pode estar ajudando, compartilhando, curtindo, comentando E se não é inscrito, se inscrevendo no canal Até a próxima!